Então pessoal, nós vamos pegar o tecido, vou deixar o molde para vocês, com as medidas tudo certinho. Então vou vir aqui riscando. Então pessoal, já costurei aqui em volta, agora vou recortar. Então pessoal, eu já recortei, deixei a abertura aqui nos bracinhos, ó, no pescocinho aliás, bem aqui no meio. Vou desvirar, vou encher e já volto com vocês. Pronto pessoal, ficando assim. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui. E aí Então pessoal, nós vamos ver. Nós vamos reservar e agora nós vamos passar para a cabecinha. Então a cabecinha eu cortei já, um círculo de 11 centímetros. Cortei no feltro, mas pode ser no tecido. Vou passar a costura, deixar a abertura e fazer o enchimento. E aí E aí Vamos lá. Então, pessoal, já costurei a touquinha, costurei as laterais e fiz a costura aqui na beiradinha. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouquinho de enchimento. E eu peguei aqui uma lã, não precisa ser muito não. Então, com dois dedos eu dei uma volta, duas, três. Três, três voltas. Eu vou amarrar aqui. E a gente tá fazendo o cabelinho do nosso bonequinho. Então, eu vou vir com a cola. Então, agora eu vou vir com a cola aqui, ó. E nós vamos passando cola aqui na volta toda e vamos colocando um pouquinho. E aqui, pessoal, essa parte aqui aberta, então nós vamos ajeitar aqui, ó, o enchimento. Com a linha de costura, eu vou tá franzindo aqui, ó. Então, vamos lá. E aí E aí E aí Ficando assim. Aí eu vou vir com a caneta permanente, pode ser bordado também quem quiser, e vou tá fazendo aqui os olhinhos. Então, pessoal, agora nós vamos passar pra chupeta. Então, aqui tá o molde, eu vou riscar aqui no EVA. E aí eu tenho essa pedra aqui, ó, azul, vou tá colocando aqui também. Ficando assim, pessoal. Então, vou colar aqui na boquinha. Agora, pessoal, nós vamos vir passar uma colinha aqui no pescocinho e vamos tá colando aqui, ó. Pessoal, eu vou tá colocando esse bonequinho como se ele estivesse deitado em cima do bracinho. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso bonequinho do minhoco. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!